Uma semana de... Marmita, né? Marmita do maridão Irmão, esse vídeo me chamou a atenção, tá ligado? Pô, olha só a brincadeira, cara E eu não sei como é que é Mas vamos ver, né? Pô, tipo assim A thumb desse vídeo é impressionante Vamos ver, vamos ver Primeiro, ah, aí já começa Que porra é essa, cara? Sempre que eu falo um Pô, que porra é essa? Esse bagulho esquisito do caralho Vem uns caras comentando assim Respeita a cultura, Casimiro Pô, é, amigo É brincadeira Ué Machá A galera gosta do machá, né? Ué, mas e aí? Ah, tá, isso é pra tu Caralho, mó copazio, filho Ih Caralho, biscoito de... Caralho, crocante pra caralho Ih, quase que cai Ovo Beleza Ela tá puxando resenha de... Na legenda, cara Por favor Ou você falava no vídeo Ou fodeu Tu quer puxar resenha de legenda, cara Porra Alguém aí tá... Porra, sossega aí, cara Porra Não pode faltar o ovo Ovo, alpiste Sal do Himalaia Sal grosso e leite E outra parada Toma E a água Beleza Você vai coar isso tudo Pra ficar, né? Pra ficar bem aeradinho, né? Beleza? Aí dá de novo uma mexida, ó E aí você vai... Pô, tá vendo? O diferencial, irmão São os instrumentos Olha só essa parada, mano É a frigideira própria Ih, caralho Ah, tá Não, não, não Fez só pra ficar legal, né? Olha só Olha só, olha só, olha só Olha lá Ela vai fazer de novo, ó Isso é muito foda, tá? Tradução simultânea perfeita É, ela tá falando o seguinte, ó Faz direito essa porra, tá ligado? Só prestar atenção Olha lá Ó Que isso? Isso aí é um bagulho pra untar, né? E agora vai o resto Cara, olha só o bagulho Ela cou pra tirar a capa da gema É, eu vou... Pra ficar lisinho, né? Como eu falei em linhas gerais, né? Tá bom Você tá mais correto que eu Aí você vai... Que isso, cara? Ih, tá muito doida Aí você vai botar essa parada Nesse bagulho pra fazer sushi Enquanto isso, você vai pegar um pão gigante Não cabe na marmita Ela tá percebendo, né? Ela tá vendo se cabe na marmita Esse pão todo Ela olhou Não cabe Chegou a conclusão Então ela vai ter que cortar Cortou Esse pão é tipo É um pão netone mesmo É um pão do tamanho do pão netone Mas não é pão netone nem pão Aí... Ih, esses queijinhos aí É bolado, tá? Eita porra aí Que quino Ai, meu Deus do céu, cara Puxa vida Ah, não, 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 não Caralho Que loucura, cara Mas isso aí parece ser interessante, tá? Eu não vou ser contra essa história, não Ó Botou um palito ali Isso é um perigo do caralho É igual a bife à roleta Tem que ficar de olho pra ver se não vai se machucar com o palito Aí vai pegar, vai passar manteiga no pão Esse pão, ele não tá aceitando muito bem a manteiga Aí você vai colocar Mostarda de grãos Porra é essa, cara? E uma maionezinha bolada Meu Deus do céu E aí um atalagão de ovo Fechou o pão Esse é o primeiro sanduíche Vai ver como é que vai ficar no bagulho, ó Pressionou legal Cortou Ficou bonito, pô Ficou pão com ovo, né? Nada de especial Um pãozinho com ovo Que o maridão vai gostar, claro Sem sombra de dúvida Beleza Olha aí, ó Olha lá Olha só Parece aquele professor, né? Olha só, olha aqui Olha lá E colocou legumes e verduras E colocou a porra toda, hein? E aí é um dia nevado, né? Um dia de neve Esse é o dia dois, né? Olha lá Olha, no dia anterior Ela decidiu preparar Um carrezinho, né? Ô, louco Um carrezinho foda Tesourando, ó Ih, caralho Falou pra tesourar Pra fazer uma chave de comer Mas isso é só ter uma faca, né? Aí você vai colocando ali mel Eita porra Não... Tá tudo escrito aí, galera Não vou ficar lendo Gengibre Tem a porra toda Aí vai fazendo ali Show de bola E você deixa essa porra marinando Até o dia seguinte No dia seguinte de manhã Ela botou uma... Puta, que pariu Que que é isso, cara? Essa eu não consegui ler o que que era, não Ou eu li, eu não entendi Mas eu vou formar essa porra de ralapenho É... E aí... Macarrão nela Macarrão... Não precisa ser da barila, né? Que não paga um centavo pra mim Ó, mais pepino Ô, família pra gostar de pepino, hein? Ó E mais presunto Santo Deus Mas não vai fazer macarrão? Não vai fazer o macarrão com o carré? Não vai fazer o macarrão com o carré? Vai fazer a rolê? Cadê, cara? Vai fazer uma... Vai fazer o quê? Que isso? Ó Foi bem uma saladona, né? Pô, ficou bonito, cara Comer isso, sim, isso aí Pô, comer isso, sim, cara Ficou bonitão, pô E o carrezinho, hein? Fininho, ó Ó Ui Ui Como diria o Rodrigo Faro, né? Ui E aí vai colocar Arroz Unidos Venceremos Eu gosto desse arroz Alface enlouqueceu Não tem porquê Você vai colocar já salado Vai colocar o ralapém Pô, cara É melhor tu comprar outra parada Pro teu marido aí Porque não cabe tudo aí, não, cara Porra Tem um quilo de arroz Dentro Pô, esse arroz Vai fazer a pôr pra caralho É porque ela não conhece o feijão, filho Se ela conhecesse Pô, teu marido vai ter hemorróida, minha querida Depois é um problema só teu com ele, hein? Não, isso é deboche Isso não fecha, pô Fecha aí pra eu ver Ela só fez pra postar foto Não dava Ih, no dia seguinte Ela vai fazer uma Ih, vai fazer uma sobremesa, hein? Ô, louco Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Sobremesa, hein? Tirou uma parte ali Da laranja interessante Isso aí é laranja? Ou é a toranja? Como é que é o nome daquela porra? Ela quer usar a pele, né? Mas ela quebrou a porra toda, né? Ela vai com a mão Isso É laranja mesmo Tira a porra toda Coloca lá Mel Mel Tua boca tem o mel Eles usam muito mel, tá? Ó Ó Ó Lá dentro? Não, tu não vai fazer aí dentro, não Tu vai botar aí dentro? Botou mesmo Caralho Olha só, cara Colocou uns pedacinhos Ih Ih Ah, ficou maneirinho, tá? A garotinha é sagaz pra caralho Já foi dentro Ó Que disposição, hein? O que é que é o Mai? Ah, obrigado Porra, tá aí Não O que paralho, mano? Mai, porra Mai O Mai é bom, porra O Mai Esses caralhos que não filmam a cara É mó doideira, hein, cara Ei Ei Isso aí já é um macarrão com linguiça, hein? Macarrão com linguiça Liguiça Opa Macarrãozinho com linguiça Aí eu vou, hein? Pegou o cogumelo Gosto muito Olha só O que que ela vai me aprontar, hein? Opa Liguiça Mais ralapenho Puxa vida, gente Vamos variar Ó Entrou com a cebola e com o cogumelo Deixa ficar bem douradinho Ih, entrou com a linguiça também Mas acho que ela entrou sem querer com a linguiça, hein? Mas agora foi com a linguiça inteira Toma, né? Tudo a respeito Assim eu já comi agora Assim agora Uh Ih Toma, né? Ketchup neles Rio de Janeiro E aí colocou o molho inglês na loucura também Foda-se Vai Ô, louco Olha só Mantegola dentro Não faz sentido nenhum Mas vai fazer Macarrão Aí, ó Aí que chegou Aí, ó Ei Ó, tô aguado Tô cheio de fome, cara Só almocei hoje, hein, cara Olha só Olha só Olha o comprometimento com o trabalho Olha Olha só Uh, ficou bonito pra cacete, hein? Caralho Ficou lindo, mano O que é isso? Um croquete de salada de batata Gosto de salada de batata Croquete ficou maravilhoso Vambora Bota essa porra pra fritar Vambora Vai fazendo ali a pastinha Dando aquela chumbregada legal Ó Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra cá e pra cá e pra cá e pra lá Ó Ó Beleza Vai no panko, né? No panko Bela pastinha, né? Bela pastinha Ó Ó Importante Ó Tem que deixar bem legal Pra não ficar crocante por fora E frio por dentro, né? Ela empanou o empanado Aprovado Gostei Entrei num grupo bom Ih Desculpa te quei, moço Tanto teu carnal fica à vontade Pode comer Ela quer um parmesãozinho em cima, né? Comeu Amassou, hein? Ó, cadê? Ei Ui Porra Nossa Olha o barulho Olha o barulho Do amor Pô, tá maluco, hein? Essa casquinha parece maravilhosa Crocante, ó Ó Toda vez que eu vejo essas paradas Eu falo Pô Essa moça é magra, né, cara? E eu não como essas porras no dia a dia Eu quero que ela comeu um, né, cara? Se eu faço uma porra dessa eu como oito, né? E à noite eu ainda como mais alguma merda Aí não, gente O que é isso, cara? Você tá colocando macarrão Moça Moça Você alunqueceu, pô Tô colocando macarrão numa bagulha de doce? O que é isso, cara? Polaco Colocou ali um iscas, né? Bonito Ei, olha só Gosto também Caramba, olha só, hein? Macarrões Muito forte Muito forte Se for evitar, melhor Se for pra fazer macarrão É melhor que o feijão Mas tudo bem Mais cogumelo Mas esse é um cogumelo diferente Cebolinha Vai pegar esse frango Esse frango vai... Hum... Pô, macarrão com feijão é muito foda, mano Quem nunca comeu, prove Eu já mostrei Eu já mostrei pra vocês Muito forte Macarrão com feijão é comum Eu tenho umas paradas mais absurdas, assim Como eu já falei aqui, por exemplo Pão com goiabada e mortadera E é muito foda também Ui, olha esse salmão Olha De novo, hein? Vai fazer de novo, hein? O marido vai ficar puto, hein? Mas não tem o que reclamar, né? O cara não faz porra nenhuma Porque, ó Canal de um milhão, filho Porra Estourado Ó Caralho, deixa cruzinho no meio Cruzinho Trabalha igual um corno No Japão é puxado Ah, esse bobeu A mulher faz mais dinheiro que ele Nesse canal aí, filho Lá o CPM Paga pra caralho Olha lá Ela fez um... Ela fez um... Um sushi enorme, né? Essa mulher ganha dinheiro, pô Esse é o vídeo que você assiste inteiro Você não fica repicando, pulando, né? O meu vídeo não Eu começo uma história e eu falo Como eu já disse Os caras já vão... Tá ligado? Ih, a criancinha acordou Cara Desce daí, cara Por favor, cara Tô te implorando já Já deu, teu Pô, já deu, cara Já deu, amigo Pô, já comeu hoje, poxa Comeu a tornação toda já, cara Não pode comer toda hora nenhuma, cara Ih, passei com a família, hein? Olha o passeio com a família Como é que é? Olha lá Olha que vida mansa Dessa garota, ó Olha lá Pô, maneirinho, né? Me incomoda o fato de ela sempre arrotar vasilha de comida Pô, meu camarada Mas aí é o almoço do marido dela, bicho Porra, porque o cara tem que comer bem, cara Porra Eles moram no Alasca Eita nóis Opa Que agora vai ficar legal, hein? Cara, muito bonito, né, cara? Porra Uma carne dessa aí deve ser uns 500 pau mesmo Porra Alá Não faz isso Pode fazer um milanesa fudido, é? Não faz isso, não Que isso, gente Amigo Amigo Pela milhas de uma vez Desça daí, meu amigo Desça daí Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, amigo Não vai comer Não vai comer Vem pra cá Não Não Vem pra cá, cara Poxa O que que te pega? O que que tá te pegando? Cara, ele tá demais hoje, cara Ele tá demais hoje, cara Ele tá demais, cara Tô cego Porra Tá vendo, cara? É foda Ele é foda O galera fica pedindo a presença dele Aí eu fui lá fora Acordei ele Ele tava deitadinho Quietinho Só que ele é um capeta Em forma de guri Ali Ali Aqui Olha aqui Dá pra tinta Aqui Sobe Não Aí Vai pra cá Não vem, cara Não vem pra cá Para Senta Senta ali Vai lá Já deu já Apareceu na live hoje já Muitas vezes Já apareceu Não Ali, vai Volta de reto Vai Isso Voltando Vai fazer Cara Esse parmejana aí É parmejana que ela vai fazer? Não é parmejana, né? É um parmejana Não, não É um parmejana ou não? Pô, se fosse parmejana Ia ser muito foda Mas vai fazer uma milanesa, né? O que é isso, cara? Ih O que é isso? Ih, me perdi, hein? Não sei mais o que ela tá fazendo, hein? Um poke Vai fazer um poke pro marido? Ela vai botando os ingredientes, né? Beleza Ela Ela disse que tava bom ali, né? Caralho Caralho Pô Esquece Olha a batatinha Vai ficando daquele jeitão, hein? Olha só Olha só Tá maluco Quando ela cortar isso aí vai ficar loucura no meio Corta no meio Cadê o pontinho? Ai Que canalha, filho Eita Nós Ih, não entendi O que ela tava tirando? Era pra criança aquilo ali, né? Que ela tava tirando É pra filha Mas ela tava tirando o que? A A casquinha pra menina? Entendi Tá justo Tá justo Tá justo O que é isso aí, minha senhora? O que você vai aprontar aí? Ei Hum Confundiu tudo, gente Mas aí não Mas aí não, moça Mas aí não O que é isso? Não dá não, gente Não Aí, porra Caralho Por que você fez a Não, mas aí não, pô Não, porra Caralho Mas aí você fez Por que você fez a milanesa? Se você vai deixar o bagulho Eu, hein Eu comeria, né? Mas beleza Ah, o dela não faz isso Faz sim Pô, mas aí É típico lá, né? Deve ser Tá bom Ela empanou pra desemparar depois Tá bom Bacana É o Katsudon, né? Moleque É mó bolzão, filho Olha só Caralho Ficou bonito pra cacete, tá? Mas com água não, velho Com água É delicioso Muito bom Colocou aí o quê? O cara dá uma moral pra mina dele, tá? Tá ligado Ele meteu, porra Tá ligado Ele meteu um Pô, essa aqui Esse aqui Tá melhor do que Do melhor restaurante do mundo Meteu uma dessa Olha, Fundo Esse aqui foi o melhor Que eu já comi na minha vida Ele tá falando Agora tá vindo na minha cabeça Todos os que eu já comi E esse é o melhor Se não comer Vai passar fome Tá maluco, cara? Ih, a garotinha Olha lá A única que se deu bem Vai comer O bagulho Sem estar empapado Pô, que alegria Porra, a garota Tá sendo bemzão Vai comer O bife A milanesa A milanesa, né? Sem estar todo Empapado de ovo Porque a mamãe Tem que botar ovo Na porra do milanesa Podia botar um arrozinho Com brócolis Uma batata frita Uma polenta Porra, uma cervejinha Um bagulho Porra, um executivo Tipo um executivo mesmo Tipo um executivo mesmo Mas não Tudo tem que ser do jeitinho Que ela quer, né? Esse arroz aí Tá ousado Ih A garotinha segura O raizinho melhor que eu Eu tenho que ver Como é que eu seguro Essa brincadeira, irmão Sem sacanagem Puta que pariu Parece que eu tô querendo Caçar o alimento Parece que eu tô indo Virei um selvagem Meu Deus do céu Eu peço garfo e faca Em restaurante japonês Passa o maior vergonha Do caralho Não tô nem Passa vergonha Do caralho, né? Pessoas acham Que eu passo vergonha Eu peço Fala, irmão Pode ver um garfo e uma faca Não domino aqui, pô Não domino, pô E quando tu bota o bagulhinho No shoyu Meu amigo Pra tirar Aquilo é uma brincadeira Ele desfaz Cai todo lá dentro Puta que pariu Essa garota Tá comendo Um pepino, né? O que? Ela não tá nem pra nada Ela tá... Ih Eu seguro assim mesmo Mas é fofinho Bom conteúdo, cara Bom conteúdo, hein? Parabéns, moço